Para a realização, queremos falar que este tutorial é a primeira vez que oferecemos um evento do LACNIC e vamos apresentar os instrutores que vão nos acompanhar no período da manhã e eles vão explicar como vai ser a dinâmica de participação. Vou convidar para vir aqui Máximo Candela, que é engenheiro de software do NTT, e Augustin Formoso, que é engenheiro de software do HIP, que nos vai acompanhar de forma remota. Máximo, bem-vindo. O nome era Fundamentos de Geolocalização. Olá. Bom dia a todos. O nome é Máximo Candela. E este tutorial é para a geolocalização IP e como corrigi-lo. Na primeira parte, eu vou tratar do site operacional e como corrigir sua geolocalização na prática, que está afetando vocês e seus clientes quando vocês acessam conteúdos. E na segunda parte, o meu antigo colega e amigo Agostin vai falar o que está acontecendo no campo da pesquisa sobre a geolocalização. Eu trabalho para a NTT, mas este tutorial foi organizado pelo LACNIC. Bom, vamos começar falando sobre o que é geolocalização IP. Quando você, de um endereço IP, quer entender onde está conectado o endereço IP no que diz respeito ao país ou cidade. Então, é uma coisa que vocês precisam a cada dia, quando vocês trabalham em networking, porque vocês precisam dessas informações para respeitar as regulamentações dos países, para oferecer conteúdos localizados, não apenas a linguagem específica para um filme, mas um conteúdo específico para o país, onde vocês estão oferecendo os dados, otimizar a latência de CDRs, por exemplo, para o troubleshooting. Às vezes, tem conseguido resolver problemas de DNS com geolocalização e também para pesquisa. Por exemplo, nos últimos anos, eu fiz uma pesquisa para entender as relações de peering entre países, como você faz isso se você não sabe quais são os países. Então, qual é o problema? O problema é que todo o campo de geolocalização IP começou e continuou como um sistema auto-organizado, sem coordenação e nos RIRs, eles não querem ser provedores de geolocalização, eles não são e não querem. Então, tem vários bancos de dados oferecidos pelos provedores de geolocalização, muitos, e também há provedores de conteúdos e CDNs que colocam partes nos dados. Então, eles usam esses dados, mas depois, quando o cliente reclama, em vez de aguardar todo o ciclo de atualização do provedor de geolocalização, eles colocam os seus pátios. Então, muitas vezes, as transferências de blocos de peso ocorrem com mais frequência, e isso gera mais problemas de geolocalização. Então, é muito difícil de entender, às vezes, onde está o problema, quando vocês não têm a geolocalização dos blocos. Então, é uma estratégia comum. Então, se vocês lêem tutoriais, eles falam, vai, mude isso no Ruiz, faça isso, caminhe e-mails. Então, não tem uma fórmula, é só com ensaio e erro. Então, a informação de geolocalização que oferece o Ruiz é uma confusão. Eu gostaria de dedicar um minuto nisso. Nós temos um atributo no Ruiz que está dedicado à geolocalização, que é chamado geoloc, e isso é suportado apenas pelo RIPE e APNIC. Os outros RIRs não suportam. Eu estou feliz que não o faça. E isso possibilita que vocês peguem um... Eles permitem ter a latitude e longitude, ter os dados mais exatos e com a forma mais amigável, com uma coisa muito grande. E vocês podem geolocalizar um barra 12 na sua sala. Então, não é fácil de usá-lo. Para usá-lo bem, vocês teriam que gerar um monte de regras e coisas para conseguir um resultado bom. Outro é o atributo de país, que é suportado pelo LACNIC, o HIP e o APNIC. 3 de 5, um pouco melhor que antes, mas em APNIC é o país onde a rede está conectada. Para o LACNIC é o país da empresa que é dona da rede, que pode ser diferente de onde está o IP, está conectado. E para o RIPE é descrito oficialmente como você pode usar para o país da rede ou o país da empresa, um dos dois, mas é obrigatório. O que não faz sentido... Então, não tem uma definição, é uma confusão. Então, não pode ser... Tem uma falta também de dados autoritativos. Então, se eu quero mudar a geolocalização do meu próprio IP, meu próprio recurso, se vocês querem mudar seus próprios recursos, vocês não têm como influenciar isso. Então, em geral, você tem que mandar e-mails para um monte de organizações. Apenas o Nanoc, eu fiz os slides faz um mês, eu acho que tem mais agora, eu vi os e-mails, só o Nanoc, que é uma lista de e-mails, que tem 241 e-mails ligados a problemas de geolocalização desde setembro de 2019. Então, é um problema recorrente. Então, o que nós precisamos, uma forma fácil de controlar a geolocalização IP, nós temos que, essencialmente, temos que poder dizer de onde que vêm esses recursos. Eu quero ser flexível, eu não quero geolocalizar todo o número, mas eu quero geolocalizar um prefixo e um IP, e o prefixo com barra 12 num país e com barra 24 dentro desse barra 12 numa cidade específica. Por exemplo, esse barra 12 está na Itália, e o barra 24 dentro desse barra 12 está em Roma. E eu quero poder criar essa hierarquia. E eu quero poder especificar de nível de país até o nível de cidade, então, flexível, e quero que seja fácil de manter. Como editar um arquivo de texto. Não quero ter que mandar e-mails, e também temos que lembrar que em muitas organizações, quem tem acesso ao RUIS, ou ao Milagnic, ou ao Portal RIR, não é o engenheiro de rede. Então, nas organizações de tamanho médio ou grande, 99% das pessoas, incluindo a maioria, os engenheiros de rede, não têm acesso para poder mudar essas informações. Temos que encontrar uma forma de se analisar isso num arquivo. Onde alguém, uma vez que o arquivo está pronto, que os engenheiros possam trabalhar nisso. A solução proposta tem a RFC 9092, que dá aos operadores de rede o poder de controlar a geolocalização de seus recursos IP, fazendo os links com os arquivos de Geofeed no RUIS. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais. O melhor, a gente obtém do RUIS autoritatividade para o que precisamos. O RUIS já é autoritativo e é a melhor fonte para oferecer as informações, os dados necessários para você. Mas não coloquem os dados aí, porque não vai escalar, não vai dar certo. Você vai ter que... Eu vou precisar de uma forma de ligá-los para que você, como administrador, pergunta a você pode... Nós usamos nosso próprio arquivo de Geofeed. Essa forma ajuda que vocês, essencialmente, falem arquivos indexados no RUIS e que possam ser descobertos automaticamente e não apenas ali. Você tem uma forma de validá-los no que diz respeito à propriedade, que era uma coisa que não acontecia antes. Então, às vezes, tinha... Cada provedor de geolocalização tinha a sua própria forma de validar a quem pertencia o prefixo. Então, eu verificava o e-mail de quem mandava. Que não é uma forma... Uma boa forma de validar. Essa aqui é uma forma fácil e... e... e boa para fazer. Então, você cria um arquivo de CSV, que é um arquivo de texto, e você coloca uma entrada nesse formato, onde vocês têm o prefixo como primeiro entrar, depois o código país, no formato ISO, depois o código de região e o nome da cidade, vírgula, e tem um espaço adicional onde vocês podem colocar o código postal. mas não é necessário, porque vocês vão querer entrar em tanto detalhe. Depois, vocês colocam esse arquivo em algum lugar para que você coloque de forma que possa ser alguém... possam fazer o download, aí você vai no seu próprio portal com o Milagnic e você vai ver os prefixos que você vai querer geolocalizar e vocês vão colocar isso geofeed com maiúscula sem outro símbolo. Geofeed, espaço e a URL do seu arquivo. Às vezes eu vejo coisas esquisitas acrescentadas, mas é tão simples como isso. Tem que ser neste formato. E você coloca o link para o seu arquivo e isso é tudo. E aí o provedor de geolocalização vai poder assumir e usá-lo. Este é um exemplo de arquivo de geofeed e vocês podem pôr tantos prefixos ou IPs como queiram no mesmo arquivo e se vocês colocam... Vocês podem pôr o código de país ou qualquer nível de localização e se vocês não colocarem nada e vocês colocarem só o prefixo como... vírgula, 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 isso não quer dizer que os provedores de geolocalização vão respeitar os seus... Então, na hora que vocês acrescentam o seu internet e vocês vão procurar isso com o recurso, vocês vão ver isso como a entidade e a companhia para a qual eu trabalho, vocês vão ver o link para o geofeed. se vocês visualizam isso e o seu arquivo tem os dados necessários, vocês estão prontos. Não esqueçam que vocês têm que colocar o internet que tem os prefixos que vocês vão querer que contenha. Imaginem que vocês colocam tudo num arquivo que é esse aqui do lado direito. Vocês têm vários prefixos, vários IPs e o sistema funciona baseado no fato de que o leitor vai no juiz, encontra o internet com os comentários, segue os comentários e aceita unicamente os IPs que estão dentro desse comentário. Desculpe, dentro do internet Então, se você precisa fazer uma conexão neles e você acrescentar esse IP e você esquece de colocar o internet esse aqui não vai ser validado por não ter o internet e não vai ser geolocalizado, não esqueçam disso. Isso aqui é uma série de links úteis. Lembra que o arquivo de Geofed, o formato é suportado por todos os provedores de geolocalização e foi adotado já faz muitos anos. para trocar os dados de geolocalização e vamos então vocês têm que respeitar a norma e tem os códigos ISOC então aqui vocês podem ir no site oficial do isoc.org e pode procurar os códigos de país e de região e aqui os nomes das cidades em formato padronizado. Isso pode ajudá-los mas tem uma ferramenta que vai torná-lo ainda mais fácil para vocês. Às vezes local para os códigos de região é difícil. Não inventem seus códigos de país. Tem alguns que foram fazer o Geofed com códigos inventados e eles não existem. então quanto aos dados tem uma pergunta que eu recebi ontem eu vou ser muito breve como vocês são cooperadores de rede vocês vão eu queria explicar brevemente como o provedor de geolocalização pode usar esses dados vocês essencialmente vão pegar os dados do Ruiz a melhor forma é usar o Ruiz que são arquivos aí você encontra o iNetNum com a marca da palavra chave do Geofed e aí vocês aplicam o que eu lhes falei antes vocês encontram o iNetNum e vocês excluem tudo que seja no arquivo que não esteja abrangido nessa faixa e o que tem vocês vão verificar que o que tem nessa vocês vão saber que o que tem ali pertence a quem acrescentou o link então se vocês tem clientes que lhes deram seu próprio iNetNum e eles fizeram podem gerir seu próprio arquivo sua própria geolocalização adicionalmente e aqui vocês podem entender porque é importante ter links para cada arquivo porque tem assim vocês podem colocar uma coisa adicional se vocês não confiam na autenticação de seu rir vocês podem dar um passo adicional não é muito comum porque as pessoas acreditam confiam nas autenticações dos rios e vocês podem assinar esses arquivos de geofed com certificado rpki importante para cobrir o prefixo então tem uma faixa específica de endereços que vocês vão ter a única forma que vocês precisam criar um csv simples e aí fazer a assinatura e linká-lo mais uma vez não esqueçam do link e na prática a teoria de como fazê-lo é se vocês não estão interessados podem ignorá-lo tem um aplicativo de geofed finder vocês podem já assim apenas ignorar a teoria ele faz tudo para vocês a validação de quem é o dono também procura no ruiz então você respeita os vocês não precisam fazer muito download mais do que uma vez por dia no ruiz e o que é melhor é que tem ainda os códigos ISO e o formato validado é só rodá-lo e vocês obtêm um arquivo de geofed que inclui todos os recursos validados para todos esses arquivos individuais que são encontrados vamos falar um pouco sobre adoção porque tudo que fazemos está muito bem quando a solução funciona e as pessoas usam se ninguém usa para que usamos tempo nisso quem é que lê isso eu criei este site que se chama dialogatematch.com que permanentemente lhes dá uma adoção sobre o estado de adoção de números dessa RFC nós temos neste momento de fato ontem eu percebi que nós atingimos exatamente 100 mil 100 mil prefixos o que foi estranho porque era um número perfeito mas no mês a gente pulou de 63 mil para 100 mil isso são servidores ISPs o que é mais importante neste site é essa tabela que vocês visualizam se vocês fizerem o que eu falei os mais importantes provedores de geolocalização disponíveis eles estão listados aqui mas eles vão automaticamente vão usar esses dados então vocês não precisam entrar em contato vocês mudam o seu arquivo no seu repositório na ferramenta que usam e eles vão contatá-lo e usá-lo diretamente se vocês vão agora no site vocês vão ver que muitos dos que estavam antes que eram quatro sete cinco dez eles também dias eles vão ter um dia e um dia eles consertam a geolocalização se vocês seguem os passos tem um geolocalizador muito importante aqui que ainda falta nessa tabela mas vocês devem entender que a maior parte deste trabalho foi feito contatando todos os provedores de geolocalização explicando para eles pedindo para convencê-los de adotar dessa solução tinha muitos que estavam felizes de fazê-lo mas tem um grande que ele ainda não fez e quando a gente o conquistar então vamos ter uma solução completa e esse que estava faltando ele falou no passado que estavam trabalhando nisso e agora eles falaram que em breve estarão fazendo até me falaram um mês específico eu vou deixar que eles façam um anúncio público então se Deus quiser daqui a pouco vamos ter todos os grandes provedores aqui nessa página também tem uma forma de testar sua instalação de geofeed funciona então se vocês não têm certeza de terem escolhido os códigos ISO corretos vocês podem testá-los e aqui eles vão ver como casam tudo isso vocês tem um botão verde aqui que podem twittar sobre isso e vocês podem falar que a minha organização já conseguiu fazer isso e vai permitir que vocês podem divulgar que vocês estão fazendo isso e se tem mais gente usando vai ser melhor porque então mais pessoas vão poder procurar esses arquivos em vez de começar a adivinhar as geolocalizações porque tem arquivos que existem com essa informação então por favor usem vocês também podem encontrar mais informações nessa página e isso explica tudo que vocês vão precisar e vocês se faz o link com o arquivo de origem e tem todos os que já tem todos os dados validados os demo tools eu quero fazê-lo mais curto não quero atrapalhá-los muito eu criei isso para arquivos de geofeed que está disponível em packet packet piece dot o site é packet piece dot com barra geofeed mas se vocês esquecerem é só ir no packet piece .com e procurar geofeed então isso aqui vocês podem colocar o código país vocês não precisam fazer isso vocês vão aqui e você vai guiá-los no processo isso é totalmente novo está na versão beta se tiverem qualquer problema me avisem então vocês colocam o prefixo clicam em next e aí ele vai perguntar onde você vai querer colocar esse prefixo você pode querer colocar um prefixo ou ip aí você coloca o código país depois a cidade e depois se a cidade não for ambígua aí está pronto e ele calcula automaticamente a região ele mostra no mapa na posição e se não ficar claro por exemplo Passadena eu acho que tem seis ou sete Passadena nos Estados Unidos então vamos ver em qual região aí vocês vão selecionar e vocês estão prontos isso garante que a cidade está na região dentro do país e todos os códigos estão certos e vocês têm certeza de que tudo que vocês escreveram está correto então vai dizer a vocês qual o inetnam vocês têm que procurar aqui diz que tudo parece bem tudo parece estar bem mas se você não configurou ainda ele vai dizer procure esse inetnam coloque este comentário aqui você apenas copia deve copiar isso você tem aqui um arquivo você não precisa criar um arquivo ele é gerado automaticamente pelo sistema então simplesmente faça o que o website diz o que disser para você fazer e tudo vai dar certo então você encontra esse inetnam por exemplo no mail lacnic na sua porta e depois você clica em save and test salvar e testar este é um exemplo de mail lacnic se vocês entrarem nos recursos depois de clicar em remarks vocês vão ver um campo para texto aqui vocês fazem uma cópia e colam copiar e colar aí colocam aqui bom aí vocês fazem salvar e testar save and test vai lhes dar esta coisa verde no final se você recebeu isso você recebeu essa coisa verde essa frase verde mas está tudo bem então a configuração está completa você fez tudo corretamente está tudo bem mas se você não quer este arquivo gerado automaticamente por esta ferramenta gerado e hospedado você pode dizer não eu mesmo serei quem vou hospedar então você pode hospedar onde você quiser ou criar copiar manualmente se você clicar você vai ver qual é o conteúdo do arquivo você pode simplesmente copiar e guardar em qualquer lugar onde você quiser não precisa seguir o site mas é bastante conveniente tudo já está feito então um passo adicional que é opcional temos um longo link aí embaixo dêem uma olhada que leva vocês a esta página o que que ele faz ele atravessa todos os provedores de geolocalização inclusive grandes como MaxMind Apip e outros ele vai buscar a geolocalização que vem e compara a geolocalização que você disse com aquela que ele tem se está bem como por exemplo no caso de Passadena vocês vão ver um tique verde então está tudo bem e também ele diz como eles vão lá buscar a informação que você colocou pode ser automático ou manual se for automático desculpe automático você não tem que fazer nada se você vê que é automático isso significa que em algum momento é provável que vai aparecer vai ficar verde e nada precisa ser feito mas se você ver aqui manual quer dizer que eles ainda não suportam o sistema de geolocalização automático que eu descrevi na RFC 9092 então isso o que vai fazer vai ser enviado um e-mail automaticamente para todos aqueles sistemas onde eles não tem ainda suporte para os quais não tem suporte bom basicamente fazemos isso para vocês como intermediários mas vocês podem atualizar esta página para ver o que mais oferece este é um passo opcional até aqui é a única coisa que você precisa realmente fazer você pode fazer com essa ferramenta ou com a ferramenta que você quiser esta parte pode parar aqui e já ficar satisfeito com isso eu gostaria de apenas acho que vamos concluir geofeed aqui com ruiz é a única solução que permite que você atualize automaticamente a sua geolocalização não há outra que permita você fazer algo similar não há outra solução que funcione ao longo dos 5 years é a única que trabalha com os 5 years e a única que trabalha automaticamente depois de um ano e meio mais ou menos nós conseguimos já reunir todos esses provedores de geolocalização e os de conteúdo usam os de geolocalização mas alguns provedores de conteúdo também expressam o desejo de usar esse sistema para melhor e buscar a informação de uma melhor forma e atualizá-la primeiro link aqui que vocês veem podem clicar nele é a ferramenta que ajuda com um wizard para fazer a instalação um assistente para a instalação isso vai ser bastante útil o segundo link é aquele que dá os números de adoção e permite que você faça um teste então se você usar o assistente no primeiro passo também você você não precisa testar com o segundo assistente mas se você fizer manualmente você vai diretamente a segunda página e faz o teste obtenho os números de adoção além do que também o número do RFC e o último link é o link do próprio RFC se vocês quiserem se informar sobre todos os detalhes a minha apresentação terminou não sei se antes de passar o microfone talvez tenha alguma pergunta agora também pode ser em espanhol muito bem não todos no mesmo tempo máximo algumas perguntas no chat Hugo Salgado quer que eu leia tem alguma forma de na RFC 9092 você falou sobre diferentes pontos de medição para saber se um IPNK se isso seria um problema talvez pudéssemos começar a desenvolver isso com as organizações será que o NK pode fazer isso apenas se ouve eu vou para o o áudio não estava muito bom mas eu acho que eu entendi a primeira parte da pergunta seria se a RFC 9092 lida com NK a resposta é não Anikast a meta da RFC é corrigir a geolocalização e permitir que os operadores façam essa correção corrigam seus IPs essencialmente dirigidos aos usuários com quem se conectam ou fazem streaming ou se não funciona porque estou em outro país de qualquer maneira o NK está mais relacionado a infraestrutura dos pontos dos dispositivos finais o que não tem a ver com o RFC quando você vai a um website do provedor de geolocalização e coloca NK essa geolocalização vai te dar você pode dizer se é NK ou NK se ele pode ter APIs para que você vá lá buscar alguns endpoints mas essa não é a meta do tipo de geolocalização que estão fazendo aqui isso é para corrigir a geolocalização de um usuário que está conectado então a NK não é parte disso e não está em nenhuma parte do corpo da RFC nem no site do provedor de geolocalização não está realmente relacionado com o que estamos tentando fazer aqui há projetos de pesquisa é a segunda parte da pergunta que estão tentando detectar o NK mas provavelmente podemos responder isso melhor mais tarde também há provedores de geolocalização que oferecem esse tipo de detecção como serviço mas não é é como uma detecção proxy como eles fazem quando eles fazem VPN é um serviço adicional comparado com a atividade de IP geolocalização de IP será que eu respondi a sua pergunta tem outra pergunta as dimensões do ruiz também trabalham não não se escuta eu finalmente eu consegui descobrir os nomes de domínios talvez nos próximos meses ou anos isso vai começar a desaparecer pode ser importante focar precisamente nos rios essa tecnologia nasceu como uma substituição do ruiz desculpem se ouve muito mal é um bom comentário eu acho que há uma terminologia que eu posso dar para simplificar o conceito aqui quando eu falei ruiz eu não quis dizer o ruiz como protocolo para acessar os dados mas o conjunto de dados em si o dataset no momento você pode usar se você for a ferramenta o buscador de geofeeds o ruiz faz isso para quatro rios e acrescenta um que é o arim podemos passar não seria muito inteligente mudar o que eu quero dizer todos os cinco rios fornecem dumps ou despejos do ruiz então mesmo se nós mudarmos todos que forem despejados e que usarem dap vamos encontrar os assistentes lá por isso que eu indico o uso de provedores de geolocalização são arquivos de texto são leves são convenientes não temos que fazer pesquisas diversas consultas simplesmente você tem que achar o prefixo de um geofeed e fazer um teste como eu mostrei no website para ir buscar assim no âmbito global é mais fácil ir para o dumps do database dos arquivos espero que tenha respondido a pergunta sim você tem alguma outra pergunta ok muito bem acho que então Agostinho passou o microfone para você pelo menos virtualmente eu vou colocar o microfone aqui muito obrigado acho que eu preciso de alguma permissão para compartilhar a minha tela será que me dão permissão para compartilhar a tela aí vamos damos uns segundos Agostinho uns segundos Agostinho estamos providenciando agora sim agora sim a sua tela já apareceu ótimo muito obrigado Márcio pela sua apresentação esteve muito boa foi muito boa acho que é importante padronizar e bom aterrissar um pouco esses protocolos e essas implementações eu sou Agostinho informou-se o trabalho para o Hype uma das minhas funções eu me desempenho como assistente com os pesquisadores isso me faz entrar em contato com grandes conjuntos de dados ferramentas visualizações a ideia de hoje é apresentar um dos serviços que nós temos que se chama IP Map que embora se origine no mundo da pesquisa tem várias coisas práticas que eu quero que vocês como operadores levem para casa isso vai facilitar bastante a visualização do grande conjunto de dados que nós temos relacionados com a geolocalização uma coisa que eu quero deixar claro é que quando falamos do core da internet em geral estamos falando de routers provedores de trânsito e XP isso é nisso que se enfoca o IP Map vou começar a definir um pouco o que é o IP Map para que vocês entendam onde nasce e que tipo de informação vocês podem encontrar nessa plataforma depois vamos entrar mais em detalhes sobre como funciona o IP Map internamente o conceito do motor que é o motor de geolocalização a IP Map tem alguns dentro e vou lhes mostrar o que são e como funcionam depois como se relaciona o IP Map com o IP Map com o Ripe Atlas nossa plataforma na internet e como vocês podem usar a IP Map para consultar a informação que vocês têm através das diferentes interfaces alguma visão geral sobre os passos seguintes que planejamos que planejamos não é a primeira vez que falamos sobre a IP Map nos eventos do LACNIC máximo alguns anos acho que fez um webinar de geolocalização falou de várias partes incluindo IP Map apresentou também no LACNIC 29 já há alguns anos essas foram as duas mais recentes instâncias que eu encontrei na certa tem outras também algum update do Ripe LCC se quiserem informações também vocês têm aí a história que pode complementar esta apresentação começamos um pouco contando para vocês que isso nasce no mundo da pesquisa lá pelo 2012 2000 ano 2013 quando trabalhamos no primeiro protótipo depois de um protótipo de pesquisa chegamos a um mais avançado no qual o Máximo trabalhou mas em alto nível vocês podem considerar como uma base de dados um banco de dados com localizações IP e localizações geográficas Máximo esteve apresentando que é uma localização geográfica que não só é uma longitude mas também pode ser por exemplo pode haver uma definição diferente dependendo do país são as coisas que entram no geofeed separado por vírgulas como dizia Máximo quando o projeto começa ele é chamado Open IP Map esse foi o nome original e depois tivemos que mudar o nome para aqueles que conhecem Open State Map entendem a filosofia de crowdsourcing uma comunidade especializada no assunto eu conheço o meu ambiente internet e quero contribuir com informações especializadas teve a sua inspiração original nesse nome nós tivemos que mudar por diferentes razões dentro da definição do que é o serviço é o core da internet os IXP provedores de trânsito etc então houve estudos sobre a qualidade da precisão dos dados de IP Map em relação a outros provedores de geolocalização e quando falamos de core da internet o IP Map é o mais preciso é mais preciso que as outras estudos o Máximo também esteve envolvido nisso participou e também com outras plataformas de medições foi lançado um estudo e viu-se que a precisão era maior mas não não tem a ver com geolocalização de usuários finais isso não é não é o que faz o IP Map o que nós queremos é algo mais simples que tem a ver com os drivers do projeto localizar traceroutes no mapa aqui está cheio de erros o que nós queremos fazer é visualmente dando assim uma visão bem geral e simples mostrar por onde passa um tracerout da origem ao destino com any hops no meio a pergunta que sempre vem quando fazemos medições desse tipo é aqueles trace routes que tem origem num país destino dentro do mesmo país essas rotas saem do continente porque países passam esse tipo de respostas vão nos levar não não encontramos mas vemos que esse tipo de soluções esse tipo de casos que são simples ainda não tem soluções muito boas mas o objetivo do IMP MAP é trabalhar nessas soluções para poder responder essas perguntas com qualidade nas faturas nas fotos que mostro eu mostro aqui três rotas que entram no México com destino e IPs dentro do México vocês podem ver na superior vocês já podem ver que há trace routes que se espalham por toda América isso é típico circuitos que saem do país tentamos que essas coisas não aconteçam vemos aqui através do oceano vai a Europa tem um circuito um pouco mais longo e um dos aplicativos que temos que se chama GLAI que usa os dados do IPMAP para fazer essas localizações como eu falava isso estava está para várias situações para IPV4 para IPV6 para às vezes para IPV6 tem menos saltos menos hops mas eu queria destacar esse caso das rodas eu deixo o link isso foi do Jedi Maio de 2023 a gente roda uma vez por mês para todos os países se vocês seguem o link vão poder consultar o Jedi o que ele procura resolver só problemas como este quando a gente vai para o serviço se vão para ipmap. ip.net pode ser um excelente momento se vocês estão com seu laptop visitem o site já e vão encontrar documentação mas uma coisa que eu queria destacar é que na landing page vocês vão encontrar um console desse tipo que vai lhes permitir encontrar um traceroute como eles falam assim vocês têm que encontrar aqui é um traceroute que eu lancei no meu laptop para um ip do lagnique e o que ele faz é procurar demonstrar o que isso tem ali sobre os endereços ip intermediários esse não é o produto de per se é uma forma de mostrar como pode ser útil é uma forma muito prática tem muitos que tem um console copia cola aqui e é numa forma visual muito simples pode ver como essas informações o que tem que fazer com essas espécies eu não posso lhe mostrar mas podem clicar nos saltos intermediários e vai conduzi-los a caixas para o api e se vocês consultarem na aba api vocês vão consultar como se vê isso particularmente e o endereço ipi de localização é curioso que assim se vocês estão visitando vão no ipmap ap.ripi.net entrem e vejam o que eles sabem sobre isso bom como funciona isso da geolocalização isso conta com o que se chama motores de geolocalização algoritmos que geram entradas produzem saídas e fazem todos os cálculos do meio com propriedades que permitem estimar a localização de um endereço ipi tem diferentes tipos e com diferentes precisões temos o que chamamos os baseados na latência que o primeiro se chama latência ou latência e outros single rádios ou rádio único e depois são os baseados no dns que se baseia no registro ptr é o reverse dns que dá uma olhada nos reversos e procura adivinhar eu vou explicar em maior detalhe cada um mais adiante depois são os baseados em comunidade às vezes o ipmap estava muito baseado no que cada especialista sabia da rede podia informar de alguma forma depois tem os ncast e o xp todas as informações que eu vou apresentar aqui ou a maior parte das informações sobre o funcionamento de ipmap vocês vão encontrá-lo na parte de documentação do ipmap . ip.net barra docs vocês vão encontrá-lo em inglês mas vocês podem traduzir facilmente para qualquer idioma aqueles que são mais técnicos podem ir e ler todos os detalhes sobre como funciona é bom que vocês leiam eu recomendo eu referia aqui um dos motores baseado aqui é o single radios ou de rádio único dentro de cada categorização pode fazer-se com medições ativas outras possíveis este é um dos que gera-se uma métrica o som deles é intermitente gera são medições realizadas pelo hippie atlas gera ping também entre o endereço IP do qual quero obter a localização e a sonda e em termos geométricos pensem como o centro e o rádio vai do centro é a sonda do hippie atlas e o rádio é proporcional a misturação da latência quanto mais próximo eu estou de o endereço IP em termos de latência então mais próximo vou estar em termos geográficos vou lhes dar mais detalhes sobre isto mas em termos gerais esse é o conceito aqui considerações ligadas à velocidade da luz algumas simplificações que fizemos mas o que pega é uma constante que é a velocidade da luz o c que é dois o que pegam é dois terços do valor de c desculpe o motor ele toma isso como uma constante global e aplica essa constante em todos os cantos da terra isso possivelmente não seja com a maior precisão mas essa constante ela vai mudando conforme a densidade de sondas onde eu possa lançar essas mensurações vamos ver isso mais adiante e em geral tudo que está por cima de 10 milissegundos está muito longe quanto mais próximo melhor e mais preciso quanto mais afastado está no que diz respeito ao RTT menor é a precisão e podemos achar o ponto onde passam os milissegundos sem considerar o resultado como válido para fazer uma estimativa de o que é a geolocalização e um aspecto importante é um componente do que são as cidades na localização elas estão definidas sem um ID e vamos ver como o motor elabora um ranking dessas cidades e ficar com os top 100 ou top 10 das cidades pré-definidas então como exemplo e continuamos a falar de coisas gerais ainda não entramos em detalhe eu referia que isto é centro e rádio então vamos imaginar vamos imaginar uma sonda e um endereço IP estes são os centros com mais de 10 mil pessoas cidades com mais de 100 mil pessoas então vamos imaginar que queremos localizar um endereço IP o que o motor vai fazer é de todos esses locais essas cidades com mais de 10 mil pessoas vai procurar com a sonda a procurar o endereço IP e o rádio vai ser o máximo de 10 milissegundos e que isso até mil quilômetros esse é o máximo então a estimativa vai fazer que o endereço IP esteja dentro desta área então como eu referia quanto mais longe pior quanto mais próximo melhor e quanto as questões mais gerais isso nos dá um panorama geral de como funciona isso de fazer a medição de latência da sonda para um endereço IP e estimar a cidade onde está esse IP já entrando em mais detalhes o motor não escolhe uma sonda mas um conjunto de sondas e o que procura fazer é otimizar a quantidade de medições que faz essas medições não são grátis gratuitas e de fato tem um custo em tempo de uso do sistema também de armazenamento o mito popular de que armazenamento barato isso não é correto especialmente para medições de geolocalização é muito fácil entrar numa quantidade impressionante de medições para poder chegar a identificar o local então monta duas listas a partir de uma lista que é denominada ASN e outra que chama cidades e vai procurar diferentes fontes de idade um é o do IP um outro spinning DB do Atlas então para montar a lista de ASN o que o motor faz primeiro vai procurar o ASN depois acrescenta os vizinhos do ASN SP isso faz com o RIS depois acrescenta o Peer in the Bay para encontrar os membros caso o ASN e depois vai buscar os ASN facilities que deveriam ser só facilities da mesma forma que os membros procuram as facilities onde está conectado esse ASN em Peering DB sabem que aqui é importante que cada operador aqui são os dados em Peering DB essas coisas começam a funcionar com maior precisão uma lista de cidades coloca a cidade onde está a sonda desse ASN temos o IP conseguimos o ASN vamos ver a sonda colocamos aqui de dentro para fora a cidade do IXP também e das facilities segundo o Peering depois para selecionar as sondas pegamos as sondas do ASN do endereço de IP e pego até 100 10 aleatórias as sondas das cidades no caso de não poder encontrar o SN ou o IP ou o que tiver aí em função da topologia bom é um ranking de cidades com o máximo absoluto é 100 mas cada cidade sabe que distância que distância está a sonda a distância da sonda acrescenta um peso aqui onde vocês veem que saem os 10 milissegundos 10 menos RPT quando isso for igual a 10 esse peso vai ser igual a 0 acho que me apagaram apagaram a minha cama né estão me ouvindo bem olá Agostinho sim estamos ouvindo mais ou menos talvez seja a sua conexão talvez se você apagasse a sua câmera podemos escutar você podemos te ouvir melhor aqui na sala agora estamos escutando bem neste momento sim não sei aonde ficaram eu estava falando sobre os rankings de cidades de todas as definições de cidades que temos vamos ordenar segundo esses três componentes distância de sonda facilidade quantidade e população a cada cidade vamos saber que distância qual é a distância das sondas e também sabemos o RTP RTT porque temos o resultado para esse RTT que são os RTT que são igual a 10 o coeficiente do peso vai ser igual a 0 tudo que tiver RTT 10 ou maior terá esse coeficiente zero então temos as distâncias o RTT isso aqui é importante eu coloquei um asterisco aqui que a definição do IPMAP está baseada no core da internet é um dos fatores que enfatiza o core o que o ranking faz é contar a quantidade de facilities segundo o period que há nessa região é um fator colocado aí para enfatizar o core depois tomamos a população a partir desse ranking que determinamos qual é a cidade candidata a hospedar o IP de destino que queremos localizar esse é o algoritmo é como ele funciona por dentro eu dizia a vocês que isto lança medições do RIPE Atlas conhecidas são os PING e assim é como se vê no mapa para um endereço IP vocês percebem em que lugar podem ver em que lugar vai estar se selecionaram muitas sondas essas são as sondas no mapa vamos ver zonas de maior latência outras de menor latência vai dizer quanto mais perto melhor há outras probabilidades que essa sonda esteja no Uruguai e que particularmente seja um os do LACNIC e isto é mais uma medição do RIPE Atlas que solicitou 295 sondas e diferentes zonas responderam com diferentes RTTs estão vendo que há um tags há um tag que diz o raio single radius e a outra geolocation então todas as contribuições para esse resultado vocês podem encontrar no Atlas deixo o link aí para a convenção do RIPE Atlas que vocês veem na tela depois passamos a outro dos motores é um chamado latência o latency ao contrário do motor de medições ativas solicitadas ao Atlas que façam a medição para geolocalizar certo endereço IP o que faz o latency é tomar todos os três routes existentes na última semana que estão na plataforma são muitos são milhões de trace routes tomar os routes individuais os hops individuais perdão e tomá-lo como se tivesse sido hops de geolocalização ou seja que se originam numa sonda e que se olharmos para a figura da direita eles têm origem numa sonda e para cada hop ou cada salto intermediário eu tomo como uma medição diferente de geolocalização com todos os milhões de trace routes que temos aí isso nos gera automaticamente uma quantidade de informação onde podemos fazer mais estimativas sobre a latência o motor além da forma passiva de ler e analisar os resultados do Atlas o motor também tenta melhorar a precisão das anchors e das sondas primeiro o que faz com os anchors através de medições só de anchors tentar estimar que anchors podem chegar a ter informações de geolocalização incorreta depois quando está com subconjunto já de anchors com informação de melhor qualidade o que faz é realizar medições das sondas para as anchors para tentar validar a informação das sondas em si isso nos dá um subconjunto de anchors que são as que tem uma boa informação sobre geolocalizações além disso outra das coisas que faz está um pouco relacionado com o NCAST é uma tentativa de ver se podemos encontrar certas bolhas de latência juntas para o mesmo endereço IP e poder então considerar como NCAST se esse motor encontrar essas bolhas de latência para o mesmo endereço IP vamos sugerir ao motor NCAST que eles podem ser um endereço NCAST isso basicamente são os motores baseados em latência o que vou fazer agora é dar um passo ao lado e deixar de falar de motores mas vou continuar a falar do mesmo conjunto de dados que é esse conjunto de dados do qual estou falando graças ao que estava usando como que nos permite analisar todo o conjunto de dados de forma muito simples é que podemos gerar esses dados para propósitos semelhantes quando a gente fala de meu RTT pegar o RTT dos três routes existem todas as sondas do Atlas para todas as sondas vai para o SN que está gerando esse endereço IP então aí conseguimos os três routes baseados em ASN o que é que fazemos então temos que para cada hop ou salto que estamos fazendo avaliações a cada dia e como temos os diferentes ASN podemos começar a fazer grupos com todas essas medições com o SN1 então este conjunto de dados o que vai nos dar é muito boas informações sobre os RTT mínimos de todas as sondas do RIP Atlas dependendo conforme o SN1 se eu quero fazer uma busca com o SN1 eu vou ver como todas as sondas do Atlas vem do meu ASN vou lhes mostrar a seguir um mapa onde colocamos as sondas conforme os ágonos e a gente pode ver que sondas do RIP Atlas estão a menos de 10 milissegundos no meu ASN pode ser um EXT pode procurar por EID pelo PIR em DB mas começamos a ter visualizações deste tipo Opter cada hexágono tem uma ou mais sondas as cores são verdes para a latência baixa vermelho para latências altas podemos começar com um exemplo muito simples que é o do RIP NCC que opera em um local na Holanda e a gente vê que as sondas próximas na Holanda tem menor latência vamos fazer validações simples e que outras redes podemos ver podemos ver RIP NCC e vocês vejam que é muito semelhante e vamos ter que ver o B4 e o B6 e PV4 e PV6 esse é V4 a única coisa que tem é mais sondas isso é V6 que o que tem são menos sondas mas os resultados são muito semelhantes o threshold ou o limiar a divisão entre verde e vermelho eu coloquei em 100 milissegundos então o que está em cor verde ou cor de laranja está por baixo de 100 milissegundos uma coisa mais local essa aqui eu procurei usar SNS mais populares no México isso é o UNINET SN8151 onde tem muito verde dentro do México um pouco de cor de laranja claro nos Estados Unidos e o que é bom é que considerando que estamos a ver toda a abrangência do RIP Atlas podemos ver casos particulares em particular não sei se você chegou a perceber mas se olharem para a Europa na Rússia tem um ponto verde e eu comecei a me perguntar quando eu montei a apresentação o que é esse pontinho verde e tinha duas explicações possíveis pode ser que tenha uma sonda na Rússia que seja no INUNET ou pode ser que a geolocalização dessa sonda esteja errada é uma sonda que está fisicamente no México mas sua informação geográfica no Atlas está na Rússia então este tipo de ferramentas visuais o que possibilitam é começar a fazer como uma verificação com dados mais específicos sobre a sonda e o que eu encontrei foi o seguinte comecei a ver como eram os resultados de latência dessa sonda esse ponto verde para as diferentes redes no eixo das X temos todos os SNs e nos eixos dos I tem todas as latências e o que vimos todas as latências há um pouco mais de milissegundo um monte de carreiras internacionais Google Apple e assim por diante o que começou a parecer suspeito vou lhes deixar um link para que possam brincar com essas visualizações que possam fazê-lo é muito fácil vão por meio de cliques e buscas e vão poder inspecionar os dados de forma muito simples se começamos a seguir esse ranking para baixo e ver quais as sondas mais afastadas isto é essa linha que era um milissegundo agora está bem grudada ao eixo dos X e umas 220 redes essa sonda está vendo a um milissegundo de distância muito sintético certo a partir das 220 redes as demais começam a ter uma latência um pouco maior o que quer dizer parece que o operador desta zona está editando as respostas e estão saindo tão rápido que as medições que originalmente iam para algum dos carriers estão sendo interceptadas e respondidas muito antes a um valor de um milissegundo mas eu queria mostrar isso como um caso muito simples para ver o que podem ser os problemas específicos de geolocalização por meio dessas visualizações que agregam os conjuntos do Hype Atlas completo depois temos o mesmo exercício para algumas das outras redes o Total Play também coisas semelhantes o México Verde os demais cores de laranja um pouco também para Mega Cable depois podem ir e colocar seu próprio SN ou IXP no PirinDB e eu acho que era assim era o IX26 ANSEX parecido com o RIPNCC e não muito verde na Holanda e vermelho no resto do planeta vocês podem ir para a parte de visualização brinquem com isso e nos contem o que vocês acham e falando um pouco de latência e sua relação com os erros eu queria referir o trabalho que Máximo esteve fazendo faz uns 3, 4 anos e que chegou a uma das conclusões principais a qual chegou os erros produzidos por medições ativas de latência é proporcional a quão boa é a abrangência ou a cobertura da sonda do RIPNATLAS na figura superior apenas Europa cheio de sondas e um erro na América do Sul tem baixo erro e na América do Sul com menos sondas com setores de mais erro onde tem menos sondas então quando eu referia a questão da velocidade da luz e a velocidade de propagação este tipo de coisas também devem ser levadas em conta como parâmetro para ver quão boa é a precisão dos resultados que eu estou tendo e falando sobre cobertura eu tinha que passar essa mensagem que é comum em todas as nossas apresentações a gente sempre vê a cobertura do RIPNATLAS nos países onde apresentamos para o México é muito boa o que visualizam no gráfico para todos os operadores do México a porção a fatia do bolo representa a quantidade de usuários que tem esse operador no México o que a gente percebe é que mais de 75% do que são operadores cobrindo usuários já tem no mínimo uma sonda do Atlas resta em torno de 25% de SNs menores que então isso seria o que gostaríamos de atacar como próximos passos eu deixo com vocês a lista dos menores SNs aqui na tabela se vocês forem operadores de algumas dessas redes ou conhecem algum operador dessas redes nós temos Miquela na conferência temos Marco na conferência e eu posso falar com eles para que eles entreguem uma sonda física se ainda tiverem e caso contrário vocês entregam seu contato e eles vão lhes mandar uma sonda do RIP Atlas e fazendo um zoom para fora essa é a cobertura do Atlas na região o mesmo conceito o país operador conforme a quantidade de usuários que abrange deixo os números dos SNs que são vários estes são os principais SNs que não tem uma sonda e que gostaríamos que tivesse então se vocês se encontram identificados aqui ou conhecem alguém que opera estas redes a mesma mensagem Michela e Marco na conferência também podem ver como aplicar para uma sonda online mas como vocês tem os especialistas na sala eu aconselho que os procurem e voltando para o que são os motores do IPMAP eu referi que tinha o que era com o DNS o que fazemos é pesquisar os registros PDR de todos os hops que eu referi do Ripe Atlas mas cada hop vai gerar um endereço IP e cada endereço IP vai ter um reverso e o que fazemos é procurar estes reversos e dá-los como entrada a outro subsistema que é o HOIHO basicamente é conhecido com ortografia holística para hostnames observações de hostnames da internet então para ver por isso tem exemplos de maior a menor precisão tem se tem padrões que se repetem padrões padrões de hostnames que se repetem com a ANSTER1 eu sei que isso está em ANSTER2 e se é que é o router 2 com ANSTER1 eu sei que vai estar em ANSTER2 a mesma coisa com outros padrões cada motor do IPMAP tem um score de precisão e nos baseamos neste tipo de coisas por exemplo o HOIHO tem um score que é good que é melhor que o score promising isso a gente reflete também nos resultados de IPMAP para começar a concluir o último motor do qual eu quero falar é o crowdsourcing que foi crowdsourcing desculpe que foi como tinha se originado o IPMAP com alto ênfase na comunidade sabemos que tem pessoas muito especializadas que podem saber para onde vai esse trade route e que talvez o motor de DNS não sabe produzir uma boa resposta então começamos a lançar em fase de desenvolvimento como que nossos analistas que são os power users podem gerar vários resultados na plataforma com grande confiabilidade um único analista pode gerar vários resultados de geolocalização baseado no que os analistas sabem e o intuito é que tenham mais funções no futuro com diferentes tipos de acesso antes de liberar ainda ainda estou devendo para vocês como usar o IPMAP não quero me estender demais tem o API podem ver a URL como vai ser o formato das respostas convido vocês para explorá-lo também e não menos importante tem resultados em FTP FTP o FTP do RIP tem muitas informações aqui eu fiz uma captura para o México do que tem muitos registros do que é IPMAP para o México façam o download do arquivo procurem os dados usem vocês próprios tem APIs para chegar lá a gente abrangeu bastantes conceitos só para concluir vimos o que é a IPMAP uma base de dados com geolocalização foco no core da internet vimos os motores baseados em latência reverse crowdsourcing e como isso está ligado às medições do RIPMAP é importante fazer as medições e ter a cobertura mostrei os APIs e os arquivos como usá-los e também mostrei as latências e os conjuntos de dados do MinRTT que foi unicamente no browser vocês podem começar a inspecionar esses conjuntos de dados baseados em todas as informações que temos no RIPMAP eu acho que é uma síntese bastante potente das informações que podem ser úteis na hora de dar uma olhada na geolocalização bom e eu acho que com isso eu vou concluindo não sei como foi de bom ou ruim o áudio mas abrimos a sessão de perguntas quem queira saber Agostinho tem uma sessão de perguntas sim Agostinho sou eu o máximo eu só queria falar uma coisa que Guilherme estava me ajudando com a tradução também o sistema que você viu antes durante a minha apresentação é um sistema para corrigir a sua geolocalização a geolocalização dos seus clientes é para cooperadores da rede operadores da rede para corrigir erros nas plataformas de streaming e todos os CDNs que podem colocar seu IP no endereço errado é o RFC 9092 a apresentação de Agostinho sobre o IPMAP é um sistema um projeto de pesquisa para calcular a geolocalização de endereços IP baseados na latência para a infraestrutura são duas coisas diferentes uma é operacional a outra é pesquisa só para que vocês saibam o que vocês precisam usar quando vocês querem corrigir sua geolocalização o que o Máximo falou para quem não está usando a tradução simultânea foi principalmente que a diferença entre os dois sistemas apresentados é que o primeiro é para operadores de rede que querem corrigir a informação de geolocalização de seus clientes e o segundo está mais voltado para uma pesquisa sobre a infraestrutura para a geolocalização de IP e é um projeto um projeto totalmente de pesquisa Obrigado Bom temos um pequeno espaço para perguntas não sei se há perguntas remotas ou presenciais quem quer fazer alguma pergunta pode se aproximar do microfone Temos uma pergunta na sala diga seu nome por favor e a organização que você sou Nath e o Matheus de IP Broker Máximo muito obrigado meus clientes podem precisar de sua ajuda meus clientes são muito agradecidos pelo trabalho que Agostinho e Máximo estão fazendo muito obrigado aos dois é um trabalho espetacular esse trabalho que vocês estão fazendo que ajuda muito a comunidade porque realmente há muitos problemas deste gênero nós que trabalhamos com isso todos os dias desespera ver como não podem acessar os serviços Obrigado muito obrigado tchau obrigado é bom ter feedback quando as coisas funcionam bom temos alguma pergunta para Agostinho temos uma pergunta no chat Agostinho se você quiser olhar pode visualizá-la diz que para a implementação de sondas entre operadores de redes pode ajudar a melhorar as métricas do serviço pode se desenvolver na AP da rede para aproveitar a IPMAP e o resto de ferramentas úteis especialmente para a região de LAC obrigado A primeira pergunta sim a densidade de sondas vai melhorar a qualidade dos que foi apresentado então quanto mais sondas e âncores melhor ainda estamos longe de saturar a região do LAC NIC então todas as áreas que vocês viram de cor amarela seria bom ter maior cobertura e a segunda foi sobre usar a API na região do LAC que se não entendi bem eu não entendi contra a pergunta pode repeti-la Tito a segunda pode se desenvolver o API para o API na região da América Latina e do Caribe o API é aberto para todos aqueles que queiram usá-los então está aberto a todo tipo de desenvolvimento tem mais uma de Luiz Daniel Iturbide Ramirez que pergunta quais são os geofides que recomendam e que é melhor para obter uma informação geolocalizada em curto tempo essa é uma pergunta para a máxima eu acho sim não o geofide é seu geofide então não é o melhor geofide você cria você cria seu próprio e você põe no ruiz e vai ser corrigido em geral no prazo de um dia eles vão buscar seu geofide mas esse é um arquivo CSV então não é o melhor geofide é só o arquivo que vocês têm vocês linkam no ruiz e num dia a maioria dos provedores de geolocalização vão atualizar essa essa geolocalização então isso vai ser atualizado e você vai visualizá-lo uns poucos dias depois muito bem vamos concluir então muito obrigado Agostinho muito obrigada Máximo vou convidá-los para uma pausa mais longa para os que estamos aqui a gente se reencontra às 14h e para quem remonta daqui a uma hora voltamos com mais muito obrigada aplausos Obrigado.